E aí galera do YouTube, aqui quem fala é o Feliz Gips, mais um tutorial e dessa vez eu vim ensinar a vocês a colocar fazer uma pasta com senha, isso mesmo galera, e pra fazer isso é muito fácil, muito simples você vai baixar esse arquivinho aqui, não é nenhum programa, é só um documento de texto e você vai clicar aqui em extrair, extrair aqui né, pra você ter instalado, ou em RAR, obviamente vou colocar o extrair aqui, e ele vai tirar essa pasta, aí você abre esse código de proteção abre esse arquivo aqui, e clique em CTRL H, e aqui em localizar você vai colocar dessa maneira aqui, assim, senha, beleza, e aqui embaixo é a senha que você quer colocar, tipo um, dois, três, mas você clica aqui, substituir, substituir, novamente, e fecha, clica duas vezes aqui galera, até aqui ficar um, dois, três, beleza, pode fechar, aqui, agora você vai em arquivo, vou em salvar como, vou aqui na área de trabalho, e aqui você vai colocar .bet, você vai colocar qualquer nome, .bet, vou colocar pasta, pasta, .bet, dessa maneira, tem que ter .bet final, clica em salvar, ponto, pode fechar, pode fechar aqui, ele vai te dar esse arquivinho aqui, você vai clicar nele, aqui, e vai ter aqui, entre com a senha, ok, eu vou escolher essa pasta aqui, rapidinho, quando você abrir o arquivo pela primeira vez, ó, como eu abri agora, ele vai criar essa pasta, private, ok, beleza, criou a pasta private, você vai colocar ele aqui, e agora você vai, você vai colocar qualquer arquivo aqui dentro, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, puxar essa daqui, pra essa pasta, então, eu vou excluir ela, pronto, então tô nessa pasta, eu quero, agora eu quero sumir essa, deixar ela com senha, pra eu abrir, você vai clicar aqui de novo, e vai clicar Y e enter, a pasta sumiu, ai, cadê minha pasta, ai, ai, que eu fiz, se você quiser abrir ela de novo, você vai clicar aqui, e aí você vai colocar sua senha, 1, 2, 3, clica em enter, voltou, ai, você vem aqui, você quer a sua pasta, você tá pra papar, pega o arquivo, vem aqui, clica Y de novo, opa, clica aqui, pronto, ok, galera, então é simples, tutorial, vai tá pra dar a luz, é o código de produção, lembra de deixar seu like, seu favorito, e lembra de se inscrever no canal também, obrigado por quem assistiu o vídeo, e até o próximo, falou!